E aí pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo. Se inscreve no canal, ativa o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado a todos pelo apoio pelo cara e em rumo aos 600 mil inscritos. Deixe nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal RimaSoloHD, rapaziada. Tamo junto, é nóis, tamo bora lá reagir aos batalhas do Dudu. Você quer o mesmo tema? Dutra a batalha? Olha lá e vai, vai, joga. Dutra a batalha? Olha o Dudu na batalha e eles gritam lá vem flow. Olha o Dudu em campo e o mesmo time grita lá vem gol. Olha o CH na batalha e eles gritam lá vem derrota. Chorando no Facebook, mano, virou chacota. Hein, ao mesmo tempo que você fala um monte de coisa sobre ser esforçado a aumentar seu limite. Toda batalha que a gente rima, você toma um pau pra mim e apanha 10 vezes mais pro beat. Bravo demais, mano, muito bravo. Por isso, tô pouco me fodendo com seu fãs. As minhas rimas nunca mudaram. O meu nível aumentou e você tomando um pau no YouTube. Bravo demais, mano, tudo amassando esse rap. Eu não gosto de estar tanto sem barril de rap, moleque. Pois seu barril é pequeno de chaves, muda no beat. O Dudu trouxe barris, mas é de dinamite. Olha a gasolina na rima, faltou petróleo no óleo, mas não é capaz. Pois enquanto você tenta botar gasolina pra dar uma subida, o meu morro é foda, sobe no gás. Bravo demais, mano, muito bravo. Sabe que agora, mano, você reparou que o CH tentou dar um gás, mudou pra bateria, o gasolina... A bateria riu. Ah não, ah não, ah não. Vai é bateria de MC. Ah, na que resposta foi? Foi, não foi sentido. Ai, não, não. Aê, freta atenção, não dá resposta, rapazão. É pra matar ou pra morrer? Morreu ou pra matar? Pra morrer ou pra matar? Pra matar ou pra morrer? Pra matar ou pra morrer? Pra morrer ou pra matar? Quero ver, quero ver! Eu não deixava. Eu não deixava. Eu não deixava. Eu não gostava. Aê, 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 aê. CH agora em brasa. Com certeza eu sempre vou chorar na sua casa. Porque você não passa de um qualquer. Vou chorando, eu espantei o budu. Desculpa, tomem seu café. Aê, não tem que passar comida. Agora comigo você vai arrumar briga. Suave, mano, você leva pipoco. Você acha que o legado desforçado foi de um dia pro outro? Vou, rapaz, então não adianta você querer vir me julgar. Você vai falar de fã clube. Demorou, parceiro, aprenda. Não sou fã clube, eu vim para ser uma lenda. Aê, não tá suave, pode crer. Não preciso morrer pra eles me reconhecerem. Sabe por que você vai se estagnado? Não sou conhecido pelo flow, é pela ideia e pelo meu legado. Aê, não tá conseguindo. Em minha mente com certeza eu sei que vai fluindo. Você falou mão, então se assusta. Toma resposta e ataque, vê se tá bom de açúcar. Se você chorar, cega, já vem aqui parar de exterminar. Suave, mano. Grande, muito grande. Se xl quando eu faço rima. Eu sou baleia, grande sim, mas orca assassina. Você não fez rima. E agora uma ova, um peito e uma barriga. Tá bebendo igual camelo. É três corcovas? É de... Brabo demais, mano. Muito brabo. Mas sabe que o Dudu faz triste ali pra todo mundo? Mas sabe que isso é mó cuzão, meu irmão. Cavate é ruim de rima, mas desenrola. Tem mó papão. Ele como, meu mano. Mas é por isso agora que ele tá se queixando. Sabe por que ele me detesta? Que além de dar foco na bochecha de Bulldog, eu sempre zolo sua testa. Esse é o meu amor. Até acabando a energia e raciona. Desliga o refletor. Então, esse é mó bad. Se eu jogar o flash aqui, Cadu nem precisa gastar o cash com o led. Então... Se eu pegar ele, eu vou de pá, mas esse estilo de rima é muito fácil de ganhar. Sabe por que eu fiz primeiro? Porque acabei de te dar um pau e nem vai precisar de terceiro. Esse estilo rima é de flow, tava na instante. Mas o Dudu faz um freestyle meio estranho. Eu faço rima sem precisar de consoante. Dente amarelo, tá faltando matizante. Igual o seu cabelo, que era pra ser banco. Se entrar em campo, eu sei que você não joga nada. Porque enquanto tá disparando rima sem ver, o Dudu acerta uma. E não precisa decorada, igual você. Pois eu sei que guarda desde o ano passado. Pra querer falar que eu engordei uns quilos do lado. Mas sem olhar pra sua pança, mano nunca fez rap. Você não é um barril, tá mastigando o Big Mac. Não é um notário speak, faço rima no naipe. Enquanto eu te lembro a surra que tomou do Big Mike. Não é puro, ou, mas sabe que é mó cuzão. Assustado com preço, milkshake na promoção. Esse é o carote, tristinho. Faça rima, né snob. Tava rimando de skate, mas esqueceu do Bob. Mas agora Dudu faz o freestyle e não te aflige. Se eu odeio o Bob, seu time é Mac ou Burger King. Olha pra câmera e dá tchau. Ó, eu te mato e é brincadeira. Sou tipo uma trepadeira, mano. E você perde o socorro. A diferença de quem é trepadeira. Rap raiz, cresce sempre na encosta do morro. Ah, você não entende, eu fico com dó. PTK rima resistente, então me chame de cipó. Mas, mano, você não entende, não tem. PTK é Tarzan e o Dudu não tá zen. Tudo não tá zen. Nem cê quer parear, eu sou árvore de mangue. Minha raiz é aria, ou não. Ou você quer batalhar, eu sou mangueira. Eu cresço em qualquer lugar. Ou não, eu sou as árvores africanas. Que tem água mesmo na seca, então você não me bate. Ou você só discute, ou você é cana. Que conhece só na areia. E não dá nem suco ou mate. É, isso é normal. Conhece a África, eu sou brasileiro. É cocada de sal. A diferença de quem manda bem, quem manda mal. Você conhece a árvore, eu sou espiritual. Conhece a África, eu sou brasileiro. Tô forte e par. Se você não sabe, metade da cultura que a gente tem é de lá. Ô, tá pronto, você quer falar. Mas não conhece seu país e quer baguejar. É, essa é a visão. Só que na África eu vejo muita aculturação. Não sei se você consegue compreender. É porta, mano. É, então para de palatota. Eu vejo aculturação, que sorte. Mas também vejo expropriação, pois a França fica no norte. Burro, ou saiba saber que a gente não se juntou com eles pra você. Não, você não vence essa copa. Falou de França, mano. Eu, rouba, só cena e a sua luz. Você não entende, é tipo França. Revolução a gente prende. Não, você é revolucion. Mas sabe que você se prende, pois você não é bom. Você pode ser até francês, mas não pode pá. Eu quero comer um coração, mas seu rap tá duro, então vou mastigar. Vai mastigar. Oh, 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 oh. Vai mastigar. Eu vim pra esquentar. Você quer ser francês, então PTK vem e faz rançoar. Você vai suar muito, mano. Você não entendeu o que aconteceu, mano? A chapa ferveu? Ainda se extou. Mas sabe que esse cara aqui falou que não gostou. Sabe que não gostou. Isso não se discute. Na verdade, eu sou italiano, pois eu gosto de vinhos e gude. Fechou. Toma, 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 toma. Oco, 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 oco. Aham, yeah, yeah, yeah. Vim mais simples do que pude com a camisa do fundo do meu armário. Pra não ter que escutar de altifite, de um otário. Então, não é sobre salário. Você é melhor do que ninguém. Sabe que eu tampei pra caralho. Então, não vem com essa desconto. Mas sabe que meu mano, sabe que pra tu já tá bem feio Você não é Romeo e Aranha, mas apanha Pode jogar os meninos no escopo, eu sou pior que o Rap Game Então, melhor você não gostar De uma história diferente, eu vou ter que contar Você falou que hoje você vai me matar Mas esse é um sonho, foda e difícil é realizar Fraco, então, então é melhor te dizer Eu não sou plágio, mas eu sou melhor que você Ou não, isso aqui não é pra ter comparação Já que inquisito pro Style 90 sempre vai pro chão Não quero vitória, não quero ser melhor do que ninguém, não pode bar Se alimentando do medo que existe no meu olho Então continua caçando medo, pois você nunca vai achar Calma aí, mais uma vez aqui, ó Vivo homem, essa cultura, como eu amo essa cultura Guitar hip Hip Vivo homem, essa cultura, como eu amo essa cultura Guitar Cê sabe de medo não esplana Não roda um globo, hoje pra você a terra é plana Mas sabe que essa parada é exquisita Cê é pra tirar o globo, eu sou flash de soco de massa infinita Melhor não se adaptar Nessa corrida não venta, sabe que não é gostar Mas sabe que cê é um arrombado, sou tipo elo Não importa a aposta, eu sempre aceto o taco Não tem nada de comprovo, o contrário E é por isso que eu sempre vou matar esse otário Mas pra você a situação é nítida Crística aí, ó, que pilante Cê é pior pra estatística É só mais um Não importa, mano, eu não sou abelha Te ataco forte, assim, zum, zum, zum Mas sabe que uma venta é fraca e é sem reação Eu tô com um ferrão, não sou abelha, eu sou zangão Ah, não tô zangado Eu vi feliz por poder representar o Estado Como eu sempre quis, como eu sempre fiz na voz Mas hoje eu tô por mim, esquece o papo de regóis Falam, passa, vibes, menor, passa o fine Eu te passo fine ou você não está fine Cê tá sou, sou Saber que o Dudu não recuperou Se perdeu no flow, na lírica, na médrica Tudo fazendo rima é um show Ou pode até chamar de gol, não sou nem mais menino da vila Sabe que Dudu fazendo freestyle E eu chamo a minha quadrilha Mas não é minha família Por isso o Marco é bobeira Querendo ganhar de mim É tipo pular por cima da fogueira Mas você não é iaia E você é um cuzão Se foi em sua homenagem Hoje vão subir o balão Mas não é que um chorume, mano E isso não se esqueça Dudu é tipo balão É só acender que faz a cabeça Ou você corre, ou você corre E é por isso que é melhor correr Ah, quando você viver na batalha É melhor nem buscar, pode crer Já que esse é o proceder Pode crer A pergunta que ele faz Depois de me ver na batalha É como proceder Então, rapaziada Que foi a reação das batalhas do Dudu Se inscrevam no canal Ativem o sininho Para receber todos os vídeos E todas as notificações Obrigado a todos Pelo apoio e pelo carinho Deixa aqui nos comentários Top 5 ou Top 10 MCs Que você mais gosta Aqui do Carnaval Sula HD Obrigado de coração Pelos 518 mil inscritos 1 aos 600 mil Rapaziada Tamo junto É nóis Falou E aí E aí Obrigado.